É como viver a essência do amor, para que possamos aplicá-lo efetivamente em nosso benefício e em benefício dos outros. Quando eu falo de perdão, é importante que nós lembremos isso, né? Algumas pessoas não param para pensar nesse aspecto, mas, via de regra, a maioria de nós se vincula nas sucessivas reencarnações pelos processos anteriores de afinidade ou de repulsão. Quando Jesus fala, né? Reconcilia-te, com o teu inimigo, quando estiver a caminho, para que mal maior não ocorra, entre as preocupações desse alerta, está uma, que é fundamental. Compreendemos que todo ato, contrário à lei de Deus, requer reparação. Nada que façamos, que seja contrário à lei de Deus, vai ser esquecido. Porque isso faz parte do nosso aprendizado. Nós devemos compreender que estamos interligados. Também nas obras de André Luiz, que estudamos aqui nessa casa, nós temos a informação que, se nós tivéssemos a condição de enxergar como nos enxergam os nossos irmãos na paz espiritual, veríamos que existem verdadeiras teias invisíveis a nossos olhos que nos ligam. E justamente por esses processos reencarnatórios, onde criamos débitos, onde criamos a necessidade de reparação. Não é à toa, que aprendemos com o Espiritismo, que as famílias são constituídas de duas formas. Ou pela afinidade, ou pelas diferenças. E quando é pelas diferenças, qual é o nosso objetivo? Aparar as arestas, conviver com aquele que lá atrás, talvez tenha sido nosso inimigo, e modificar esse relacionamento através do amor. Imaginem vocês. Chegamos há pouco tempo nesse plano de provas e expiações. Saímos de um momento anterior que chamamos de primitivismo, onde as nossas noções de comportamento não eram tão ajustadas quanto hoje. Imaginem, hoje a gente ainda tem alguns problemas, imagina lá atrás. Nós vivíamos numa turbulência. Por que vivíamos em turbulência? Maior do que a que vivemos hoje. É bom lembrar. Porque lá atrás, nós tivemos um grande problema. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes. É isso que aprendemos com o Espiritismo. Mas escolhemos caminhos tortuosos. Alimentamos sentimentos desajustados. E hoje, temos a obrigação de corrigirmos a nossa caminhada. De modificarmos a nossa direção. Mas mesmo estamos, já no plano de provas e expiações, onde nós estamos na condição de alunos, porque tudo que nós passamos aqui, todas as situações, elas fazem parte do aprendizado necessário para cada um de nós. Emmanuel fala muito bem disso. E quando nós aproveitamos essas vivências, por mais simples que sejam, nós estamos promovendo uma elevação espiritual. nós estamos amadurecendo. E estamos reencontrando a nossa essência divina, que não está perdida, mas que ficou ofuscada, que foi deixada de lado durante muito tempo. Então, a nossa obrigação hoje é lutar contra essa parte que não nos cabe mais repetir. é modificar a nossa essência. E aí, perguntamos, é fácil? Não é fácil. Mas se fosse fácil, não existiria um mérito. Porque tudo que nós passamos depende do nosso mérito para que tenhamos êxito. Quer ver um exemplo de que nós ainda buscamos quase que imediatamente uma postura equivocada ainda nos vinculando ao primitivismo, é quando nós estamos no convívio do lado, eu vou usar o exemplo do lado, para que vocês entendam melhor, e nos agredimos, deixando-nos que a nossa essência primitiva fale mais alto do que o amor que ainda está sendo trabalhado. atingimos o outro, atingimos o outro, violentamos o outro, e aí nós entendemos o porquê do nosso divino mestre, nosso divino rabi, falar da importância do perdão. porque quando atingimos o outro, nós criamos vínculo com aquele irmão. Se ele não faz parte do nosso convívio do lado, mas passará a estar vinculado a nós. Como é que a gente sabe disso? Através dos processos que observamos nas casas espíritas, e que temos a oportunidade de auxiliar através do esclarecimento necessário. Enxergamos muitas vezes irmãos nossos que são identificados como obsessores e que estão envolvidos de uma forma tal pela vontade de vingança, pelo desejo de reparação, que eles perdem inclusive a noção do tempo e interrompem a sua caminhada em direção a Deus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante que nós comecemos a ter uma ideia, ou melhor, uma visão mais justa desse quadro. Porque aprendemos também com o Espiritismo que geralmente a vítima de hoje pode ter sido a voz de ontem. E como é que nós podemos transformar essas relações? Como nós podemos romper com esses pontos negativos que interferem na nossa caminhada? Exercitando o perdão. Aí Pedro pergunta, mestre, devo perdoar quantas vezes? Sete vezes? E Jesus responde, não Pedro. Setenta vezes sete. E esse setenta vezes sete é porque ele quis dizer indefinidamente devemos perdoar. Por que o perdão é necessário? Para que não exista a cultura desse vínculo que é criado através do amor. porque muitas vezes nós também escutamos através do relato desses irmãos que estão movidos pelo ódio com o intuito de prejudicar o outro e que na verdade a maioria deles nem sabe que eles são os maiores perificados nesse processo. Porque no intento de se vingar eles deixam de caminhar em direção a Deus. O trabalho que fazemos na Casa Espírita que algumas pessoas falam chamam de doutrinação Hermínio Semiranda em diálogo com as sombras ele não gosta muito desse termo e ele fala não, não somos doutrinadores mas dialogadores porque aquele que está ali também é nosso irmão e ele precisava precisamos explicar utilizando as bases do Evangelho que o Cristo nos deixou como herança para que eles possam então compreender o tempo que estão perdendo. Muitos são existentes e nós entendemos porque o perdão não é fácil de se conquistar de se aplicar ele precisa de um trabalho de cada um de nós ele precisa do nosso esforço quer ver uma coisa a maioria de nós já deve ter vivido essa experiência passamos por uma situação de pouca importância modificamos a compreensão daquilo criando uma dimensão muito maior do que a real e as vezes chegamos já na maturidade e falamos assim eu não tenho nenhum problema com ninguém eu perdoo todo mundo mas quando eu era criança eu lembro que fulano me tratou de tal forma e aí a pergunta que perdão é isso? se perduramos esquecemos porque relembrar determinadas situações nos leva a uma condição de fragilidade de desarmonia de desequilíbrio então não basta dizer uma coisa é você falar assim eu perdoei mas há uma obrigação de que esse perdão seja sincero que a gente esqueça do que aconteceu e mais que isso o evangelho nos ensina o senhor eu estou dizendo quando nós perdoamos alguém não devemos impor condições para que o outro se sinta humilhado olha que bonito para isso voltamos para benevolência indulgência e perdão eu não posso exercitar o perdão se eu não trabalho a benevolência se eu não compreendo a indulgência porque todos nós estamos nos esforçando para seguirmos as leis de Deus que são baseadas na lei de amor justiça e caridade justiça porque como eu falei no início qualquer ato equivocado requer reparação mas cabe a nós a condição de juiz não não podemos julgar só Deus tem essa condição por isso nós devemos compreender que aquela atitude por mais que tenha nos gerado alguma situação de mal estar por mais que tenha nos doído que dói algumas atitudes mas nós devemos fazer um esforço e pedir a Deus que nos dê a força de compreender que aquela pessoa no tempo devido vai passar pela reparação necessária caridade nós falamos muito de caridade mas precisamos iniciar o processo de aplicar a caridade na nossa vivência nas nossas experiências muito se fala né a gente fala muito aqui na casa espírita que muita gente se limita a compreender a caridade apenas como caridade material e o evangelho do Cristo nos esclarece além da caridade material temos a caridade moral temos um problema sério porque na maioria das vezes a falta de indulgência ela recai sobre a falta de caridade moral ou a falta de compreensão da realidade moral porque a caridade moral ela nos coloca na condição de antes de criticarmos o outro observar os nossos defeitos observar os nossos vícios as nossas imperfeições tem uma outra coisa que eu achei doutoresca numa das num dos trechos das obras de André Luiz um irmão tarefeiro chega a região de Umbrado e vai falar que o irmão está ali resistente sem querer ser auxiliado ainda muito duro fechado e para nossa surpresa esse trabalhador chega senta do lado dele e começa a descrever que ele próprio em outros momentos já realizou o ato pela mesma natureza aí vocês podem falar assim ué peraí vamos esclarecer isso se todos nós temos a bênção no esquecimento que é dado por Deus como é que ele conseguiu falar do que tinha acontecido antes aí entra uma coisa que nós também devemos aprender a medida que avançarmos em direção a Deus a medida que nos elevarmos moralmente e espiritualmente as nossas condições serão diferentes da de hoje porque hoje não lembramos do passado por bênção de Deus porque poderíamos comprometer tanto essa enganação como um bom tempo na erraticidade já que temos como principal objetivo agora reparar os nossos atos mal feitos corrigir os vínculos afetivos que foram mal estruturados eu hoje estava vendo quando a gente fala o espiritismo é recente não é tão antigo como outras religiões mas se a gente pega Sócrates Platão eles já traziam informações que o próprio espiritismo traz na sua essência então você vê naquela época já era falado por Sócrates a questão do amor ele falava da compreensão equivocada dos homens colocando o amor na condição material quando nós vemos através do Cristo que considerou que estávamos já na condição de aprendizado necessário ele veio nos demonstrar não só ensinar o amor verdadeiro que é o amor incondicional é aquele amor que não cobra nada de volta fazemos praticamos muito pouco podemos melhorar essa nossa atitude de amor mas para isso é necessário o que a gente sempre fala aqui fica até repetitivo mas eu vou falar de novo toda casa espírita fala de reforma íntima porque era necessário eu passo por uma reforma íntima o que é que eu vou fazer eu vou deixar de lado o homem velho e vou me esforçar para construir o homem novo e nesse esforço entra o assunto da nossa conversa de hoje compreender a importância do perdão compreender a necessidade de perdoar e aí a primeira frase que eu falei é o tema perdoai os vossos irmãos para que Deus também vos perdoe eu já ouvi alguns irmãos nossos fazer o seguinte comentário mas Deus nos perdoar mas Deus não se ofende porque ele conhece a cada um de nós mas não é essa aplicação porque a oração que o Cristo nos ensinou é muito clara quando se fala perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos perdoadores quer dizer nós pedimos que Deus compreenda a nossa condição de ainda estarmos no processo de aprendizado essa compreensão do tempo mas nós pedimos também dando uma certeza de que vamos perdoar estamos perdoando é importante parar e fazer uma reflexão a gente brinca eu vou até aproveitar para fazer um parêntese como as famílias são núcleos onde os espíritos são colocados não é só uma família não que a gente fica junto para reaprender a conviver é no local que trabalha na escola é na casa espírita aí a gente chega na casa espírita aí o negócio fica mais complicado porque a gente já aprendeu um pouquinho a gente já sabe como é que funciona aumenta a nossa responsabilidade na casa espírita nós podemos ter pessoas com pontos de vista diferentes podemos isso é normal nós temos o livre-arbítrio e isso deve ser respeitado mas aqui como em qualquer outra casa espírita não cabe a contenda porque toda vez que nós buscamos a contenda é que a razão já foi esquecida é natural que tenhamos pontos de vista diferentes sim porque a compreensão da verdade que a verdade é relativa mas sempre lembra quando a gente está fazendo estudo a verdade é como um grande espelho foi quebrado e cada parte foi recolhida então cada um vai ter uma compreensão de acordo com aquele pedacinho no espelho a verdade é assim mesmo porque a verdade que nós compreendemos hoje não teríamos condição de compreender as duas encarnações atrás por isso Deus é infinitamente bom e justo porque ele dá para cada um de nós um fardo de acordo com a nossa condição nenhum fardo é mais pesado que possamos carregar e além disso os partos que recebemos eles se tornam mais leves como diz o evangelho nos ensina quando nós nos voltamos para o alto olhamos para o alto e não para baixo é essa fé é essa compreensão do Cristo da sua importância dos seus ensinamentos que vai promover em cada um de nós a mudança necessária para aprendermos a sermos benevolentes indigentes a perdoar por mais difícil que seja eu acredito que a maioria de vocês já devem ter ouvido esse comentário eu vou repetir com muito cuidado quando nós escutamos um noticiário na TV porque muitas vezes nós assumimos a postura do juiz mesmo com aquele que não conhecemos e sequer conhecemos as condições que levaram a prática de falar o evangelho nos ensina reconciliar e nos manter os inimigos o Cristo fala isso aí o próprio evangelho nos fala eu vou ter a mesma afinidade com a pessoa que eu tenho diferenças do que uma pessoa que a minha amiga é próxima não vou isso é normal mas eu não vou alimentar essas diferenças o homem de bem ele se esforça para não ter raiva não pôr porque ele sabe que aquele outro como ele está passando por um processo de aprendizado então se Deus nos perdoa nos perdoa que possamos perdoar também o outro compreender que aquela atitude muitas vezes não retrapa a sua realidade e que na maioria das vezes o mal praticado ele é feito por ignorância e qual é a nossa responsabilidade o evangelho também fala sobre isso quando ele fala da seguinte forma porque o mal ainda existe no nosso planeta e a resposta porque nós assim permitimos com o nosso padrão mental algumas pessoas falam assim ah eu sou tão bonzinho eu não faço mal para ninguém não é não fazer mal é fundamental fazer bem é fundamental plantar o amor é fundamental compartilhar com os outros a vivência do evangelho eu até comentei com um rapaz e não lembro o nome dele na quarta-feira ele falando da palestra que tinha sido feita eu falei para ele vai lá no evangelho depois e lê uma parte id e pregai e aí eu vou falar só para vocês o que é que tem nessa parte depois você lê o resto do texto mas tem uma informação que é assim o id e pregai ele nos dá a certeza de que toda vez que nós falamos do evangelho línguas de fogo se formam sobre nossas cabeças isso quer dizer que não estamos sozinhos toda vez que nos esforçamos no bem em amparar o outro recebemos um acúmulo de energia necessária para que a tarefa seja realizada a contempo mas é necessário um esforço é necessário como se fala para fazer uma longa caminhada o primeiro passo será que estamos dando o primeiro passo ou será que vamos esperar de uma forma equivocada que as coisas se resolvam milagrosamente infelizmente meus irmãos estamos ainda num processo em que a nossa maturidade espiritual já clama pelo seu lugar estamos num processo de transição planetária esse processo ele não é um apagar de luzes apagou a luz acendeu opa a gente já está no plano de regeneração não esse processo de transição planetária se dá através de cada atitude por menor que seja através de cada esforço por menor que seja no bem nós já estamos construindo um ambiente favorável combatendo o mal orientando esclarecendo porque não adianta a gente chegar lá na frente olhar para trás e os nossos irmãos ficarem estacionados compartilhar o que nós aprendemos é uma obrigação nossa ah eu não tenho oportunidade de falar quem falou em falar o exemplo é mais importante ah eu vou para a casa espírita toda semana reunião pública fui da terapia passe estou 100% energizado equilibrado aí perguntamos o que você está fazendo para compartilhar essas dádivas de Deus com os outros com aqueles da sua família com aqueles que você encontra pela rua será que a gente está aqui só para ser beneficiado nós devemos meus irmãos entender que a nossa felicidade não se constrói se nós ignoramos a felicidade do outro devemos ter esse esforço de consciência um sorriso um bom dia não evitar uma atitude de ignorância praticar atos equilibrados eu acho interessante porque no dia a dia acontecem coisas que eu até agradeço na espiritualidade pelo acúmulo de novas lições que chegam e aí eu trabalho no trânsito e é muito comum a gente esquece comete um ato que não é certo devido às leis normas de trânsito uma postura equivocada e aí depois a gente fala opa peraí fiz errado então eu tenho que corrigir tem que ter mais atenção quer ter uma coisa que acontece muito a gente está dirigindo né aí o outro vai pela direita corta todo mundo aí a gente olha para ele poxa esse cara parece que só tem no mundo aí alguns dias depois a gente faz a mesma coisa é por aí porque a gente não pode ter essa falsa compreensão de que podemos tudo não podemos ter essa falsa compreensão de que estamos aqui a passeio olha que complicado né a gente parece que está num clube de férias né aproveitando as benesses e o risco maior é quando estamos numa zona de conforto quer ver uma coisa eu estava comentando com a moça há pouco tempo ela falou assim poxa a situação está complicada o dinheiro está difícil esse momento aí atual aí eu comentei com ela engraçado antes a gente tinha água em abundância aí o que é que a gente fazia gastava muita energia elétrica que é produzida com a água nem se preocupava né a conta podia ir lá em cima a própria água nós tratávamos com o maior descaso né não tem muito vamos gastar aí o que é que acontece vem a necessidade de reajuste não esperamos outra encarnação não veio de forma imediata e aí a gente teve que economizar apagar as luzes para a conta ficar muito alta não entrar na bandeira vermelha bandeira amarela antes dessa situação atual eu via as pessoas irem para o mercado final de ano aí saiam de lá com três carros entupidos de alimentos hoje em dia é um carrinho só e olha lá mas será que isso não é um ponto favorável para a gente romper um pouco com esse consumismo ponto desperdício eu vi gente uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim eu compro muito cheio em casa sou eu meu marido meus filhos não vêm visitar eu faço a ceia de Natal a maioria vai por isso o que é que nós devemos ter é a consciência de que esse processo de transformação ele já está batendo na porta nós já estamos fazendo parte dele mas nós precisamos adequar as nossas consciências nós precisamos amadurecer não é só chegar ah eu li isso eu sei mas ler o evangelho não basta nós temos que compreender o evangelho e aplicar o evangelho e a aplicação do evangelho se dá através de que? do amor da caridade da benevolência são coisas simples e nós precisamos o quanto antes inserir o nosso cotidiano é olhar para aquela pessoa quando chega alguém desajustado perto de nós silenciar sair do local para que a própria pessoa possa voltar à razão nós devemos nós devemos compreender que a nossa essência não deve ser mais primitiva que nós devemos amadurecer os nossos sentimentos mas para isso o que é que nós precisamos fazer? nós precisamos orientar nossas crianças nossos jovens a gente está perto de um capítulo de um estudo que fala muito bem sobre isso uma casa onde é feita a leitura do estudo do evangelho no Rio de Janeiro pela prova por André Luiz e um jovem fala não vou participar e a senhora uma viúva ela fala não você vai participar porque eu sou responsável por você então cabe a mim a decisão depois você resolve mas agora você vai participar será que a gente está fazendo isso também? estamos deixando espíritos todos nós temos vivências mas esses espíritos que ainda estão se ajustando crianças adolescentes será que estamos auxiliando? será que estamos cumprindo com os nossos deveres? porque o evangelho nos fala Deus vai perguntar a cada um de nós o que fizeste do filho que te confiei e aí algumas pessoas podem até falar mas eu esforço para não faltar nada material e os valores morais e o amor que o Cristo nos ensina será que está chegando para essa experiência? são eles que vão vivenciar essa turbulência mais acentuada que nós porque quanto mais se aproxima o momento da transição ser efetivado maior será a turbulência porque irmãos queridos nossos estão tendo a verdadeira oportunidade de reencarnar esse planeta lembram do que Jesus falou os mansos verdarão a terra vamos fazer um esforço para que possamos estar incluídos nesses mansos que aqui permanecerão ah eu tenho muitos problemas eu tenho corrigido uma outra coisa minha encarnação é pouco aí a gente escuta sempre o que o Espiritismo nos ensina o verdadeiro Espírito é cristão é reconhecido pelo esforço que faz em combater as suas mais em que o nosso o esforço que faz em permanecer no bem então meus irmãos não nos preocupemos se são muitas etapas a serem realizadas mas vamos começar o esforço pelo menos uma frente por vez faz uma coisa depois faz outra mas não deixemos de lado essa oportunidade porque sabemos que o tempo é curto e por isso é necessário essa compreensão e esse esforço para que possamos acompanhar essa caminhada da nossa grande família humana então tenhamos a certeza de que plantando o amor em cada coração eu achei interessante antes de começar a falar Maria estava ali cantando a música de João Cabec falando sobre o perdão até agradeço a ela que você viu para a harmonização já para ajudar aqui na parede mas tem uma música também do nosso patrônio da casa né São Francisco que ele fala é perdoando que se é perdoado e esse perdão nós devemos começar a exercitar é difícil já falei aqui mais uma vez é muito difícil mas nós conseguimos com o nosso esforço pelo menos se eu não consigo perdoar de forma imediata mas que eu peço a Deus que eu tenha o auxílio da espiritualidade e que um dia eu possa eliminar da minha lembrança aquele ato que me desagradou aquela situação de desequilíbrio do meu irmão que tenha me encontrado ao longo do caminho porque meus irmãos temos como eu falei para vocês nos processos onde dialogamos com os nossos irmãos já desencarnados alguns irmãos extremamente fragilizados pela raiva pelo ódio pelo desejo de violência e aí nós lembramos que até esses irmãos eles não estão sólidos e toda vez que eles chegam necessitados de auxílio necessitados de escutar uma palavra de ajuste de equilíbrio nós rogamos a Maria de Nazaré que o envolva no amor sublime necessário porque só o verdadeiro amor é capaz de transformar cada um de nós que o amor de Maria de Nazaré possa visitar as nossas famílias visitar aqueles que criamos vínculos ao longo ao longo dessas sucessivas reencarnações que essas equipes de Tarefeiros de Cristo de Maria de Nazaré possam nos auxiliar nessa longa jornada certos de que somos criaturas divinas Deus nosso Pai te agradecemos pela oportunidade santa e te pedimos que a nossa fé seja amparada e fortalecida e que possamos compreender cada vez mais os teus ensinamentos amém da paz muito obrigada Amor pela sua boa vontade pela sua contribuição e semear o evangelho nessa noite maravilhosa nos nossos corações e estávamos aqui pensando nas últimas palavras que ele proferiu e uma uma que nos chama muita atenção é esforço é o nosso esforço que nos para ser melhores é o nosso esforço que vai certamente nos promover os perdões o perdão que precisamos dar o perdão que precisamos fornecer àquele que está ao nosso lado é difícil como nosso irmão colocou às vezes nos sangra dói muito mas porque temos no pão de fundo o orgulho do nosso egoísmo ainda a nos prejudicar a crescer mas façamos esse esforço elevemos nossa mente nossos corações ao alto e peçamos ajuda a Deus nesse trabalho que é intensado saímos dessa zona de conforto que estamos e vamos realmente fazer essa reforma que vem dentro de nós para fora para que possamos viver em harmonia em unidade uma energia plena nessa esposfera do bem da emergência e do perdão e falando do perdão vamos lembrar a todos vocês do seminário que vai ser feito no próximo dia 5 de novembro depois de amanhã das 14h às 17h30 com nosso irmão Rossandro clean as 5 fases do perdão quem quiser ingresso nós estamos vendendo tem poucos viu pouquíssimos estamos aqui atrás da tribuna com a nossa irmã aqui Rose está com a maquineta quem trouxe cartão nós estamos aceitando também toda a vida revertida para a creche aconchego do Hélio e Rossandro ajuda então meus irmãos mais uma vez agradecemos nosso irmão amigo companheiro aqui da casa a Maui agradecendo a todos vocês por permanecer conosco nessa noite maravilhosa de luz de elucidações vamos passar a palavra a Rui para que ele possa finalizar nossos trabalhos de hoje Senhor meu Deus agradecemos por esses ensinamentos que nosso irmão passou por nossas vidas aqui nessa terra que vivimos agradecemos Senhor e que tenhamos a humildade a simplicidade para cumprir e seguir esses ensinamentos que nos pregaram agradecemos a espiritualidade amiga que estão sempre ao nosso lado nos ajudando nos dando força basta só nós sermos humildes bastante para reconhecer esses ensinamentos e pôr em prática no nosso dia a dia que possamos Senhor retornar ao nosso lar a nossa casa em paz com insegurança assim sempre irmão faça a palavra irmã que está no nome do trabalho para que ela teus mesmos por encerrado na noite na tua santa e no final e assim seja no nome do Deus em nome do Jesus Deus Maria Nazaré Patrão da casa Francisco Cassis finalizamos o trabalho dessa noite desejamos a todos um ótimo regresso aos seus lares e até uma próxima oportunidade para que ela tchau 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 tchau